Lá nasceu o boião estrela Que cata brilhar, linda mar, boi o areia Que cata moiar, espaió nesse mundo fora Sova-te-mar, terra boa, cheia de amor Temor na tem coladeira, devassar, cheia de amor Nem batu tem funanã Espa yad nesmon fara Sova-te-mar Te-ghe-pao, cheia de amor Temor na tem coladeira Te-ghe-pao, cheia de amor Tem batu tem funanã Oitant sodát 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 Oitant sodát Sodát sem fim Oitão saudade, saudade, saudade Oitão saudade, 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 sim, filho Oitão saudade, 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 saudade Temor na tem coladeira, terra só, cheia de amor Tem batu, tem funanã Espaiote, nesse mundo fora, sova-te-mar Tem vapor, cheia de amor Temor na tem coladeira, tem vapor, cheia de amor Tem batu, tem funanã Petit país, eu te amo muito Petit, petit, eu te amo muito Petit país, eu te amo muito Petit, petit, eu te amo muito Petit país, 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 eu te amo muito Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passar do mês Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passar do mês Soldado, soldado, soldado desde a terra San Inclado, soldado, soldado, soldado desde a terra San Inclado. Que mostraba esse caminho, que mostraba esse caminho, esse caminho va' a sol, meurie. Que mostraba esse caminho, que mostraba esse caminho, esse caminho va' a solangem, soldado desde a terra San Inclado. Soda, desse minha terra, se a mim clave Soda, 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 desse minha terra, se a mim clave Se vou escrever, monta, escreve Se vou esquecer, monta, esquecer Até dia que vou voltar Se vou escrever, monta, escreve Se vou esquecer, monta, esquecer Até dia que vou voltar Soda, 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 desse minha terra, se a mim clave Tchau, tchau Soda, Soda Soda, Soda, desse minha terra, se a mim clave Soda, 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 desse minha terra, se a mim clave Soda, 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 desse minha terra, se a mim clave